O golpe passa de um milhão e meio de reais. A polícia civil descobriu que o grupo vendia centenas de gado que, na verdade, nunca existiram. Eles criaram o plano da falsa viúva. Viúva que mora em São Paulo e que teria herdado do marido cerca de 800 cabeças de gado. Mostravam vídeos, fotos e até levavam as vítimas em fazendas. Um dos membros preso pela polícia civil é Hélder Divino Ferreira de Araújo, que seria o intermediador nas negociações com as vítimas. Segundo a polícia, Hélder pode ser o líder da organização criminosa. Ele também comandava reuniões de uma igreja em Goiânia e usaria isso para conseguir a confiança das vítimas. E ele também se passava por veterinário. Envolveu todas as pessoas, recebeu dinheiro antecipadamente através de transferência bancária e nunca entregou esse gado. Esta mulher é Meire Monteiro e também está na mira da polícia. Boa tarde, senhor Leonardo. Como vai? Tudo bem? Eu não estou no Brasil. Chego agora dia 20. Tudo bem? Aí o senhor pode enviar as carretas para fazer a retirada do seu gado, tá bom? Dia 23. Porque o Luiz não tem autonomia nenhuma de fazer nada sem a minha presença. Então, dia 23, eu já pode levar as carretas, ok? Essa senhora, que se passava pela viúva, que é a dona Neire Monteiro, ela está evadida para a Inglaterra, de onde inclusive anda mostrando fotos em redes sociais, isso tudo. Até o início da investigação. Com a notícia da prisão do Hélder, ela já excluiu muitas informações, excluiu até perfis das redes sociais. Para a polícia, são pelo menos três suspeitos e três vítimas. Dois carros e uma moto também foram apreendidos. Eles vão responder o grupo pelo artigo 288, que é a associação criminosa, pelo estelionato, que estão fazendo também, e pela falsidade, porque é falsificar esse gado. Quanto tempo de investigação? A previsão são 30 dias para a gente encerrar a enquete, mas a gente imagina que terminaremos antes.